Apareceu, agora apareceu. Dando, agora apareceu. Amém. 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 E se vai sair um floreado, a gente pode tentar fazer um floreado depois. 4, 5, 7. Jesus, teu promestre salvador, me guia com a luz, pelo ser imenso amor. Mistério celestial, Jesus revelará, no seu bom caminho, andar me fará. Estou com Jesus, meu Senhor, como vencedor, Jesus ama os céus e as coisas de Deus. Jesus, meu Senhor, como vencedor, me guia com a luz, pelo ser imenso amor. Jesus, meu Senhor, como vencedor, me guia com a luz, pelo ser imenso amor. Nossa, o pessoal caprichou, hein? Esse é só tocado, né? Pode ser só tocado. Não, não, não. Não. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, esse órgão na câmera tornando ali, olha isso, coisa mais linda. Parece uma nave, né? Linda demais. Maravilhoso. Amém. Eram os mortos nas obras mais, jamais tivemos divina paz. Glória a Jesus, já podemos sua luz. Ele nos deu poder para vencer. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Deus abençoe. Um, dois, cinco. 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 Um, dois, seis. O gostoso do órgão também é que dá pra você colocar bastante expressão, né? Você faz só o soprano, faz só o contrato, faz o... Toca igual a tarina de rádio, faz o... Às vezes as pessoas falam, não, mas como você faz o floreado? Às vezes uma coisa tão simples, você pode tocar exatamente o que está no inávio, só fazendo uma marcação, de repente, né? Vou tocar no tom do lado pra ficar mais fácil agora. Por exemplo, igual também na água. Aí a pessoa tá, as mesmas notas, o que a gente pode fazer de diferente? Só fazer uma marcação no baixo, por exemplo, ou fazer subdividido na mão esquerda. Deixa eu dar o outro toque. Só subdividido. Aí a gente pode subdividir em coxê também. Faz nota do inávio. Tá vendo o floreado facinho com as notas que tá no inávio, só fazendo uma subdivisão. Tá vendo? Quer aprender? Cláudia de Deus. Tô pedindo até pra você tocar a meia hora. Tá falando o que pra tocar? Tô tocando meia hora. Fazer o inávio de meia hora? Com certeza. Ou é o próximo? E num... Ah, quem? Cópia de um? 3, 5, 5. 3, 5, 5. Tá, vamos num aqui. Aí a gente vai pro... 3, 5, 5. É o avante, coragem e marchemos? Esse 3, 5, 5, será? Reperto. 3, 5, 5. Avante? Coragem, 2, 9, 7. Ah, é o outro então. Aumentar um pouquinho o sustento da... Aumentei já, né? Aumentei. O sustento da mão direita é aonde? Aumentar um pouquinho o sustento? Não. Ah, esse aqui é todo digital, gente. É editante. É editante. Vamos aumentar um pouquinho o sustento. Aumentar um pouquinho o sustento. É editante. É editante. É editante. É editante. É editante. Excelente. Amém. 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 A mão esquerda sumiu, gente. Aconteceu alguma coisa aqui que a gente não reparou. Você também reparou, né? Eu falei, parece que não está saindo o que eu estou tocando, está só o baixo. Será que não foi ali? O firmão põe sustento e abaixou alguma coisa? Calma aí gente, deixa eu chegar aí. Opa, tem várias opções. Pesado? É. Um B. Está muito grave, né? Um B. Um B. Um B. Um B. Eu estou sentindo só um pouquinho de dificuldade, porque meus dedos estão bem gelados, estão frios. E a pedaleira sente, o órgão sente, né? Porque é super macio, é tudo macio. O dedo flui, as teclas fluem. Só que no frio, os dedos ficam durinhos aqui. E o que? É o que? É o aquecedor aí. É o aquecedor aí. Vou encostar um pouco. Nessa pedaleira tem uns 32 pedaços. Eu estou procurando o pedal, gente. São quantos pedais aqui, gente? Está vendo gente? Quase? 20 pedais. Mas é facinho, viu, de aprender. Estou aprendendo aqui, rapidinho. Qual que é o próximo, né, Lu? 3, 5, 5. 3, 5, 5. Peraí que meu cabelo saiu do trono ali. Oh, Deus. 3, 5, 5. Entram aí. Agora estamos aqui na Fábrica da Harmonia, em Ibiú, na interior de São Paulo. Agora eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui. Quando eu vim no começo, ah, segunda vez, terceira agora. Já não sei mais, né, Mãe Milena? Quando vocês já estão preparados da gente estar aqui. É verdade. Graças a Deus. Sempre embaixo de luta, guerra, prova, mas a gente vem, né, Mãe Milena? Glória a Deus. Está fácil, não. Para a honra e a glória do Senhor, né? Para a honra e a glória de Deus. Amém. 3, 5, 5. Amém. 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 De interferência Alguém estava tocando Do fórmula aqui junto Eu achei em ti, Senhor Ó bom Deus, te abençoa Vem, vestes de bem de amor Eu amei tua, Senhor Vem, te abençoa Criador Amo, Pai, o Deus É meu Vem, te abençoa Consagre meu coração Consumir meu amor Super Me prometeu Amo, Pai, o Deus É que eu estava tocando aqui Aí eu vi que alguma coisa Desafinou Eu olhei e falei, não sou eu É que apertou até Para vir do... É, estava com a morde Então eu falei, meu Deus É para tocar em conjunto Ok, eu acho 3,2 3,2 3,8 3,2 Só pode ser. Amém. 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 Glória a Deus. Minha prima acabou de entrar na live. Vou ter que cantar uma novela porque não vou conseguir ver ela. Ela pediu 39, né? Vamos cantar um versinho aqui para a Milda. Olha quem está mencionando aqui. Ai, Senhor eterno. Glória a Deus. Amém. 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 Minha alma deseja em teu reino viver. Amém. Pois é, a Rebeca, que saudade de cantar, tem que combinar, a Rebeca e a Esther aqui na harmonia. Fechado. Vamos combinar, Rebeca. Está convidada, Rebeca. A irmã Milena vai organizar para a gente vir juntas. Você sabe o que eu pensei mesmo? Olha, está vendo? Olha isso. Comunhão. Rebeca é sensacional. Amém. Quem pode consular-nos deste peredre dar? Quem pode confusivos ao nosso eterno dar? Quem pode dar-nos as forças, quem pode nosso poder, aquele que foi verdade, foi na cruz por nós morrer. Jesus que sobra do mundo, esse tempo de Deus morreu, Jesus é o nosso dia, perfeito e infeliz, esperemos nós de Deus. Amém. 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 a série Raiz aqui também, nós vamos marcar todo mundo aqui na harmonia Glória a Deus 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 Glória a Deus, coisa linda Mas esse bom aqui tá quase vindo É, já já deixei Eloísa, vem cantar o 4-4-1 nós duas aqui Como o irmão pediu o 4-4-1 A gente canta o 4-4-1 das crianças Onde você... Acho que de cá vem mais ela, né? Aqui pertinho Ela tá bem bonita Só pra bater o aparelho tocar Não, vai não Eu sou... Bem alta, hein? Vamos cantar o primeiro e o terceiro verso, tá bom? Eu sou o Senhor, Jesus é meu pastor Desfruta o seu carinho e seu sublime amor Nasci no céu, eu sou o Senhor, por graça divindão Não sinto a voz do céu, eu sou o Senhor, por graça divindão Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande é o cuidado que Ele tem por mim Com meu pastor amado, venho até o fim Com meu pastor amado, venho até o fim Ficou nervosa? Você não fica nervosa, né? Amém! Vamos escolher um aqui pra fazer um andamento de meia hora? A mamãe quer escolher algum? Tem algum em mente? Deixa pra você Vamos ver um aqui Pai Celestial Pai Celestial Qual que é ele? Quantos? Era um... Dois meia quatro Era o trezentos, né? É, antes Vamos ver aqui, ó Pai Celestial É um quatro, dois É um quatro, dois Um quatro, dois Um quatro, dois Quer deixar esse som mesmo pra fazer o... Eu acho que tá bonito, né? Tá bonito, né? Tá bem? Tá bom? Então nós vamos tocar aqui um verso do rio 142 em andamento de meia hora Um quatro, dois Um quatro, dois Amém. 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 Porque a potência dele é grande, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. E pra quem tem ele em casa, porque na igreja normalmente não mexe no som, deixa aquele som e pronto, né irmão Cleide? Mas pra quem tem em casa, quer tocar com um som mais de órgão, quer tocar com um som de orquestra, com coral, né, que nem colocou aqui agora, não dá pra ficar ali todos os dias tocando, dá pra saber quantos sons tem mais ou menos? Ele, pra você misturar o teclado superior, inferior, pedaleira, porque ele consegue fazer quatro vozes no superior, duas no inferior, mais a pedaleira e o zambar. Então ele consegue fazer mais de mil sons misturando. Mais de mil timbres, né? É. Meu Deus, então dá pra ficar anos e anos pra descobrir um som novo. Isso aí. Lindo, lindo. 3, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Central da cidade Tiradentes tem? Central de? Central de? Central de? Central de Tiradentes. Onde que é Tiradentes? Zona Leste. Aqui em São Paulo? É, em São Paulo. Tem Tiradentes em Minas, não tem? Tem. Tem da Iatuba, Central. Baia da Zona Leste, Tiradentes. Cidade Tiradentes. Tão esperando floreada ainda, ó. A Monize Leite, ela insiste no feriado, no feriado, ó, no floreado. Eu tô querendo feriado, ó, porque eu tô querendo floreado, calma. Tô pedindo 366 no floreado. Tá, vamos ver qual que é. Central de Itapedi, Dani. Itapéba. 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 Bom fim em Campinas também. Central de Itaiatuba. Central de Assis. Itapéba. Itapéba. eremy mãos stay. pecene. Amém. 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 Para ficar... Está de novo. É de novo. Não sei. Eu vou mudando. Você vai... Para ficar mais sequinho sabe? Vou tirar... Vamos lá nas configurações dele. Vamos continuar aqui um pouquinho Concleta ou espete Vai estar um pouquinho mais sequinho Você quer só misturar um armônio Para dar um armônio É mais seco Está muito sentimental ainda Quando a gente compra esse órgão Vem um curso Tem que ter um curso Tutorial, você vai achar um tutorial Será que tem um floreado? Vamos fazer um floreado E vai estar um pouquinho mais sequinho Amém. 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 Glória a Deus. Mas que som, hein? Não me lembro. Que floreada. Coloca, cravo, strings e drawbar na registração. Eu mostro que vocês vão conhecer. É a Binecim. Viram print. Vamos fazer o 300 cutlers. Isso aí depois a gente vê. Música Amém. 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 Juana. Jogar. Música. Marques. Marac Música. vocês são um mimo gente, isso aqui é prata da casa e é um prazer receber este aqui e simplesmente é salvo que dê pra agradecer e também já antecipadamente parabenizar pelo aniversário dela pelo dia da mulher pelo dia das mães que é uma mulher guerreira, lutadora então a gente tem um carinho especial por ela nos abençoe muito, é sempre um prazer cortou as cores do dia das mães do dia do meu aniversário do dia das mulheres Deus abençoe Deus abençoe muito e é um prazer ter todas essas pessoas na live, nossos irmãos e se não for, mas que Deus possa ter tocado no coração de vocês com esses louvores ali que a Esther canta louvado seja Deus, é uma bênção então a gente tá nos bastidores é a parte que eu amo, sabe Esther? faz tanto tempo que não tem uma live aqui pois é, Deus preparo é, louvado seja Deus e a gente tá contente de alma e no Instagram da Harmonia gente, se vocês entrarem sempre tem vídeo nos stories nos views, né? sim, também de todos os órgãos modelos, pianos então vale a pena seguir a Harmonia também pra ficar sempre ligadinho nas novidades, né? e vamos continuar, né? só mais um pouquinho gente, daqui a pouco já é hora de estar em volta agora apareceu a gente aqui o Pedro, agora você você, eu coloquei no 3 e no 4 usa, não, eu só preciso ter uma letra arruma a letra acho que eu consegui vamos no bem, o senhor ajudado eu falo em qualquer forma é eu vou apresentar o Pedro nosso musicista nosso organista ele que faz esses testes aqui dos órgãos da Harmonia é o Pedro, tá? então ele vai acompanhar Esther Deus abençoe a mim então vamos acho que ele fala esse ele faz ou não agora ele fala pode ser fala vamos cantar só esse aí a gente vai mostrar esse verso, pode ser aqui, isso é um ótimo você não quer aproveitar a gente vai deixar esse gravado vamos filmar esse vem com o ladinho que a gente já promete né, minha filha não vou filmar deitado eu tenho mais trilhões Amém. 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 Glória a Deus. Gente, esse clima de São Paulo judia é da minha voz, mas nós vamos continuar tratando. A live ficará salva, a irmã está perguntando. Vai ficar salva. Não deixem de seguir a harmonia para vocês verem as novidades. Já vamos encerrar agora, irmã? Quer vir aqui? Vamos encerrar. Amém. Deus abençoe a todos que estiveram aqui presente com a gente. Estão muito centralizadas? Está aparecendo? Olha, a voz vai sumindo. Que prova. Gente do céu. E olha que a Elô me deu o meu olhinho, me deu o seu amedinho. Na verdade é assim, né? O baixo dores que é calma. Deus abençoe mais uma vez, né? Por vocês estarem aqui acompanhando. Adorem por nós. Não esqueçam. Estamos sempre orando por nós. Sim. Não tem uma mulher, uma mulher, toda sua família, todos nós. Todos nós estamos precisando de oração. Verdade. Uns mais, outros menos. Não podemos deixar de ser gratos a Deus, né? Hoje meu irmão estava falando ali na loja. Só da gente abrir o olho, só da gente respirar, só da gente ter um banho quente para tomar. Verdade. Quantos estão aí hoje em abrigos, né? Dependendo de doações, mas vamos orar um pelos outros. Isso. E caminhando sempre a noite. Sim, sim. Que essa live possa ter ficado no coração de todos. E mesmo aqueles que não assistiram, que possam assistir depois. Mas vamos continuar orando. Principalmente pelos nossos irmãos. Mesmo aqueles que não são, mas que a gente possa continuar orando e ajudando também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e fiquem com Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Pode apertar o x aí. É isso. Agora salva aí. Deus tem agora o seu lugar. Tem certeza que vai encerrar o seu vídeo. É salvar. Pode encerrar. Encerrar, né? Primeiro encerrar. É isso aí. Amém. Amém.